A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS CORRER SENHORES NOS ALCANÇAM ESTÁN NOS APPEÇANDO ESTÃO SENDO PADOS PRA ISSO TALVEZ NOT O BASTANTE VOCÊ FEZ UM ACORDO VAM PARA AQUELAS ÁRBORES Façam um círculo e esperem. Vamos voltar. Com um xeroqui do nosso lado, teremos muito mais vantagem. A minha gente costuma dizer que um xeroqui vale por dez brancos. É claro que é uma lenda. Vamos! Vamos! O Fox Filmes do Brasil apresenta... The Best Parker Day. Daniel Boone. O Fox Filmes do Brasil apresenta... Com estrelando Ed Ames... E Patrícia Blair. Caravana para Cumberland. Segunda parte. Versão Brasileira A.C. São Paulo. Muito bem. Vamos pôr as carroças em círculo. Vamos! Força! Uma coisa eu digo, Dan. Doyle precisa das provisões a ponto de nos atacar aqui. Espero que não precise a ponto de tentar. Com as carroças cheias de provisões... Não morreremos de fome. Talvez ele não entre, mas pode nos manter presos aqui... A não ser que se canse. E tenho a impressão que ele não é um homem paciente. Sabe, Dan. Você daria um grande jogador. Eu pensei que só ia guiar a carroça. Não se mostre. Se vir alguma coisa estranha, atire. Nessa direção. Não! Não! Pra, mas que todo mundo... Nessa direção! Não! A senhora faz isso muito bem. Para uma mulher que só sabe ler? Se tirou sua coragem dos livros, deve ter lido uma pilha. Senhor Boone, desculpe se tenho me alterado. Acredito que é o temperamento irlandês. Deve pensar que sou uma espécie de duende, porque posso carregar uma arma, atirar e sentar naquela boleia como se fosse um pedaço de pau. Talvez se surpreenda em saber que também sou mulher. Bem, lá está o que procuramos. Vamos! Preparam-se. Ele não tem chance de escapar. Boone sabe disso. É, mas ele também tem a minha pólvora. Se pudéssemos atacar as carroças... Oh, não, não. De nada adiantaria. Mas podemos esperar escurecer. Eu quero Boone agora. Podemos protegê-lo daqui. Vá logo, vamos. Viroca. 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 E aí, Bubur, vamos fazer em pedaços, se nós ficarmos aqui. Agora o seu rifle é mais útil do que a sua estratégia. Fui contratado como cocheiro e não como pistoleiro. Eles não conseguiram muito. E nem nós. Ainda estamos encurralados. Ele vai botar fogo em tudo. É isso que vai fazer. Não creio que Doyle faça isso. Ele não irá queimar aquilo que pode guardar. E se a gente ameaçar fazer isso, vai ter que nos deixar ir. Eu sou como Doyle e não vou queimar nada que possa guardar. Boone, quero fazer um acordo. Vou mandar um homem até aí. Pode mandar. Você confia nele? Não confio, mas tenho ideia do que ele vai pedir. E vai morder? Talvez. Muito bem. Entendeu, Larson? Sim, entendi. Mas só que... Só o quê? E se ele não cair no Larson? Ele tem que cair. Mas pode me prender, Cash. Para quê? Para fazer acordo. O que ele acha que eu posso trocar por você? Eu não gostei disso, Cash. Vamos, anda. Qual é o acordo? Ele deixa as provisões passar em troca da carroça de pólvora. Por quê? Porque a pólvora é muito mais valiosa para ele. Como Doyle pode confiar em mim? Porque aquela pólvora vai ficar exatamente onde está. Que tal, Boone? É a única chance que tem. É, acho que tem razão. Diga a Doyle que está combinado. Mas vou ficar aqui até as carroças passarem. Você está sendo muito esperto, Boone. Prestem atenção. Quero a carroça de pólvora desatrelada e o resto de vocês vão embora daqui. Vamos! O que ele disse? Caiu como um pato. Mas quer ter certeza que as provisões passam. É, foi o que eu pensei. Você faz tudo para proteger as preciosas provisões, não é? Tenho gente no Kentucky esperando por elas. Esperam que você morra por elas também? Isso não está nos meus planos, mas eles contam comigo. Mas se for para morrer e para ver tanto sangue, talvez não valha. Deve perguntar isso ao pessoal da colônia. Colônia? Eu espero nunca chegar lá. Você não vai detê-lo? Por quê? Doyle se matando. Isso ou... Desculpas por pensar. Pensei que fosse seu amigo. Ele não me julgaria assim se tentasse detê-lo. Eu fico com você. Alguém precisa levar as carroças pelo passo. Alcançaremos. Obrigado. Pode ir, Dutch! Desculpa. Desculpa. Também está a carroça. Veja se não tem pobre. Está em ordem. Tire-a daqui. E é melhor ir seguindo. Pode ir, Santi. Muito bem, essa mina é carroça. Oh! Eu devia matá-lo, Santi. Devia, mas não vai. Precisa muito daquela pólvora, Cash. Não há nenhuma pólvora. Está bem, tire isso daqui. Quando a última carroça sair, eu vou acender a tocha. Só provisões. Pode passar. Vai! Que ninguém faça um movimento. Ou o Boone nos manda de volta a Clinch Station. Olha, garraça. Veja se toda a pálvora está lá. Bem, a pálvora está aqui, Cash. Apague a tocha, Buen, e dê-o fora. Quando estivermos fora do alcance dos ricos. Vamos. Vamos. Está mal. Tão mal quanto possível, Dan. Está morto. Deixe-o ir, Santi. Tem razão, Dan. Tolice matar mais do que preciso. Só que... Às vezes esqueço de me lembrar disso. Não, isso não é direito. O que que é? Um índio guiando uma pareira de cavalos. Ora, de tudo quanto eu li. Essa é a vantagem da educação em Oxford. Às vezes o meu sangue índio me diz que eu devia estar caçando e matando, Sean. Por outro lado, o meu sangue inglês renega essa prática selvagem. E eu me confundo todo. E você, Rebecca? Apenas uma mulher. Mulher apaixonada. É fácil de se ver. É fácil de se ver. Olá. Olá. O senhor é o chefe da caravana? É, pode me chamar assim. Moço, você não sabe como é bom vê-lo. Nós já estávamos pensando que Doyle não ia mandar mais as nossas provisões. Mais uma semana e o passe estará fechado até a primavera. O pessoal lá do 96 vai ficar aliviado. 96? Não estamos indo para nenhum 96. Então a provisão não é para nós? Eu receio que não. Estamos levando para o oeste das montanhas, para outra colônia. O que aconteceu então com o nosso pedido? Doyle prometeu entregue em duas semanas. Talvez seja melhor falar com ele. Vai ter que fazer uma viagem muito longa, moço. Doyle está morto. E quem é que cuida do fornecimento de Clink Station? Por enquanto eu não sei de ninguém. Como vamos atravessar o inverno? Precisamos muito dos suprimentos. Eu não sei. Temos apenas o suficiente até chegar a primavera. E o que devemos fazer? Talvez fechar o seu forte e passar o inverno em outro lugar. De jeito nenhum, moço. Não do modo que esta guerra está tomando forma. Vamos manter o 96 bem guarnecido. Bem, então parece que vão passar muita fome no inverno. A caminho! Um momento, moço. Vamos fazer uma coisa. Nós carregamos 50 mil em ouro. É todo o seu em troca das carroças. 50 mil em ouro? É, foi o que eu disse. É um bocado de dinheiro, Dan. Não, se não se quer vender. Tem certeza que não muda de ideia. Precisamos muito das provisões. Nós precisamos tanto quanto o senhor. Andando! Bem, não adianta ficar aqui perdendo tempo. Vamos! Não lhe passou pela cabeça que aqueles dois podem ter ido pedir ajuda. E podem lhe causar problemas, Dan. Até eles chegarem ao 96 e voltarem, já teremos atravessado o passo. Não vão nos incomodar. Ei, friend! Não vão nos incomodar. Senhor Boone? Sim, dona. Posso lhe falar um instante? Claro. Não pretendi ser abeluda, mas não pude evitar de ouvir sua conversa com os dois homens. Não faz mal. Não era conversa particular. Não quer dizer isso. Então precisa me dizer. Pelo que eu entendi, eles queriam comprar algumas provisões? Isso mesmo. E você recusou vender? Também é certo. Mas eles também têm gente faminta. Ou terão fome antes do engano acabar. Isso foi o que disseram. Não acha que deveria ter repartido as provisões? Não. Não o julguei bem, senhor Boone. É um homem muito contraditório. Eu não entendi bem isso, mas... Se é porque não repartir as provisões, tem razão. Estou decepcionado, senhor Boone. Boa noite. Ah... Creio que há uma coisa que não compreende. Eu passei um ano sozinho atrás daquelas montanhas, construindo aquela colônia de que falou. Aquela gente confiou na minha palavra de que lá estaria bem. E assim foi. Eles venderam fazendas, tudo o que tinham só para fazer esta viagem. Confiando na minha palavra. O que me torna responsável. E eu não quero que eles sofram. Talvez os outros sintam o mesmo. Então eles que cuidem do que é seu. Como eu faço. Sr. Boone, no livro que lhe dizia que a floresta está cheia de caça. E eu acho que... E o Shone, sobre os quais esteve lendo, não querem ninguém caçando nos campos que lhes pertencem. Eu li outro livro, Sr. Boone. Estou certo que sim. E é um livro muito antigo e também muito respeitado. Há uma frase lá que diz... Lançareis vosso pão sobre as águas. E vos será devolvido em muitos dias. Eu também andei lendo esse livro, dona. Mas não creio que tenhamos muitos dias. E agora, se me dá licença? O que está tentando? Roubar minha namorada? Não. Ela estava me dizendo que devíamos repartir as provisões com o pessoal lá debaixo, no Rio Saluda. Ora, isso é muito interessante. Não para mim, Jim. Não para mim, Jim. Arranje uma alavanca, uma roda e reserva na carroça de Dutch. Oh, que azar. Talvez não. Talvez Dan venha mudar de ideia. De levar as provisões para o Kentuck? Ah, não ele. Talvez possamos convencê-lo. Não creio que Daniel vá desistir por uma roda quebrada. Eu também o admiro. Mas não é questão de desistir. É saber que não se tem os trunfos. Vocês três podem levantá-la. Ajudem-me aqui com esta roda, Jim. Ah, pois vamos. Vamos. Agua. 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 Algota. Agua. Agua. Mal. Ah, vamos. Vocês fizeram de propósito Pensamos que estivesse no lugar Pare-vos Não gostamos do jeito como dirige o grupo Resolvemos tomar conta Dois de vocês peguem a alavanca e levantem a carroça Você coloca a roda nova Parece que tenho muito a agradecer Vou mandar que coloquem a roda Daniel Ele está muito ferido Ajude-me a colocá-lo na carroça Isso pode esperar Mingo não vai morrer de sede Sim, é melhor dizermos boa noite Estou ansioso pelo dia em que isso não será mais necessário Boa noite, Jim Pode ser mais cedo do que pensa Boa noite, Beca Obrigado, Ramita De nada, Mingo Mingo Você é das montanhas Como é lá? Depende do jeito que se olha, não é? Os livros que li dizem que é selvagem Cheia de privações e de perigos A terra escura e sangrida A terra escura e sangrida Alguns a chamam assim Entre meu povo a chamam de Quentate Quentate Terra prometida Terra prometida pelo grande espírito ao seu povo A Bíblia fala de tal terra e tal promessa Deve ser o que dança em ti por ela Acredito Já que a escolheu para o seu lar Sempre imagino como deve ser um lar Vai de sobrer mais cedo do que pensa, Beca Quando atravessar as montanhas Boa noite, Beca Boa noite, Mingo Como está, Mingo? Está melhor Pelo menos diz que está Ah, ele diria isso ainda que estivesse morrendo Ele, ele me falou de Kentucky Parece lindo Se não me engano, a ouvi dizer que não queria chegar lá Diz-se, Sr. Bull Boa noite, Sr. Bull Ah, parece que tudo o que eu digo àquela moça sai errado Ou certo demais Creio que não entendo as mulheres O segredo é Não deixe que elas o entendam Nossos amigos estão muito quietos É É possível que estejam pensando no meio de recuperar as armas que você tirou Eu não confiaria muito neles Não longe da minha vista Não adianta nós dois ficarmos acordados Porque é que não vai descansar um pouco Eu fico de olho neles Obrigado, é horrendo em duas horas Ei, Dan Não esqueci que lhe devo a vida Você já me pagou duas vezes Uma com Doyle e outra com os cocheiros Eu queria ouvi-lo dizer isso Agora estamos kids, não é? É, é um modo de pensar Dan Doyle está morto E não há ninguém para tomar conta do negócio em Clank Station Está dizendo que eu impeço de voltar a tomar conta? Eu estou pensando naqueles 50 mil em ouro Vale todas as rodadas da vida Estamos acampados na encruzilhada Tudo o que temos que fazer é seguir para o sul E não para o oeste em direção ao passo Ainda vamos para o oeste, Jimmy Dan Dan sabe o que é ser jogador Tentar apagar uma bola de fogo na barriga Quando aparece uma chance Mesmo sabendo que está em desvantagem Mesmo quando se aposta a vida Qualquer dia você me fala sobre isso Boa noite, Jimmy 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 Ah, e os rapazes estávamos conversando um pouco. Ah, e sobre o quê? Bem, o lado esquerdo leva ao 96, não é? Leva, sim. Há montanhas muito altas no oeste. Ah, e cada vez mais altas. Então achamos muito mais fácil seguir para o sul. Estrada melhor. Depende do ponto de vista. Nós vamos para o oeste. O Jim, detenha-os, por favor, detenha-os. Parem. Podem deixar. Já é o bastante. Pensei que ia ser para valer. E é. Mas eu mando. Quero as carroças a caminho. Acho que devemos acabar com ele aqui. Você ouviu. E o índio? Vamos passar por território xeroqui. E ele pode ajudar. Ele também está ferido. O que mal pode fazer? A moça, não. Nem se aproximem daquela moça, ouviram? Carreguem as carroças. O rifle dele também. Como já disse, Dan, sou um jogador. Adeus. Entre na carroça, Becker. Eu não vou. Melhor fazer o que lhe diz. Nem ingo vai precisar de quem cuide dele. Jude tinha razão. Devia ter deixado que me matasse. Veio. É. Querida. Até hoje eu não conhecia a Jean Santee. A lua se move devagar, Rebeca. Mas lança sua luz na floresta. Como pude me enganar assim? Especialmente com alguém tão bom e tão próximo. E você não viu. Daniel? Ele nem sabia o meu nome. Às vezes o homem que não confia em si mesmo para falar... finge que é bobo. Pode ser que nunca mais eu o veja. Verá, senhora Rebeca. Está lá fora, em algum lugar, seguindo as carroças. Mas como, Mingo? Ele está a pé e ferido daquele jeito. Ele está lá. E ele sabe. Sinto cheio de medo. O que há, Jed? Não tem fome? Não, não tenho fome. Ainda digo que devíamos ter seguido e não parar aqui. Está preocupado com o Boon, não é, Jed? Terá sorte se ficar vivo. Ora, então por que a Jean foi procurá-lo? Isto mesmo. Onde está Santi? Não fique assustado, Jed. Nada em mim. Amarre com os outros, Dutch. Algum sinal de Boon? Por que a peça que fui procurar? Devia deixá-lo morrer quando havia chance. Como já disse, Jed, eu ainda mando. Não precisa tirar a cela, Dutch. Onde parece que vai? Atrás de Boon. Atrás de Boon. Você está louco. Santi acaba de voltar depois de procurá-lo. Não confie em Santi. Não esqueça que ele quis proteger Boon. Se o deixou livre uma vez, por que não de novo? Eu quero ter a certeza. Melhor ter cuidado. Boon é duro numa luta. Ele não é nada sem uma arma. O que vou dizer a Santi? Não diga nada. Eu não pretendo demorar. Eu lamento que tenha visto aquilo hoje cedo. Eu não me diverti. Você já tinha planejado tudo? Beca, aquele ouro. Será todo nosso. Podemos comprar sua liberdade. Tudo. Eu livre com você. Prefiro continuar escrava. Estaremos no 96 da manhã e partiremos à noite. Pensará de outra forma. Só que não vai conseguir, senhor Santi. É um jogador. E deve saber quando a sorte virá. É curandeiro para dizer? Ele está seguindo as carroças, senhor Santi. E o senhor sabe tão bem quanto eu. Eu estive pensando. Não podemos estar a mais do que 20 ou 30 quilômetros de 96. E podemos guiar com a luz da lua. Atrele as carroças. Você quer viajar de noite? Quanto mais cedo chegarmos, mais cedo recebemos. Tragam os cavalos. Levantamos o acampamento. Tem certeza que quer viajar essa noite? Você ouviu. Vá atrelar os cavalos. O problema é que... Jade não está. Como assim não está? Onde foi? Voltou à procura de Bono. E você deixou? Pegue os cavalos. Vamos sair daqui rápido. Nem tarde para isso, Dino. E afastem-se desses rifles. Só poderá pegar um de nós, Dan. Largue a arma e poderá ir embora. Eu pego um agora e os outros dois quando vierem me procurar do escuro. Você não atira em ninguém, Dan. Lembre-se. Temos a moça e seu amigo índio. Você não tocará nela, Dino. Talvez eu não. Mas Big John e Dutch podem não ser conscienciosos. Eu prefiro arriscar. Agora joguem as armas e joguem bem longe. É melhor fazer o que eles dê em Dutch. Saia da Evon Bom, eu mato a moça. Muito bem, eu avisei. Não me deixe a escolha, Bom. Vou atrás de você. Não me deixe a escolha. 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 em que eu perdi tudo. Essas... armas fazem um bom trabalho de perto. A CIDADE NO BRASIL As carroças estão chegando, as carroças estão chegando, abram o portão. Por que demoraram tanto a chegar? Ah, nós paramos no caminho para admirar os pássaros e a beleza do cenário. Onde está a beca? Bem para a traça de livro, ela é uma ótima cocheira. Oh, Marta, Marta, que prazer vê-la. Seja bem-vinda a Bonasburro, dona. Diga. Mesmo que você caia morto, diga. Dizer o quê? Meu nome. Seu nome? É o meu nome. Rebeca. Mais alto. Rebeca. Rebeca. É o meu nome. É o meu nome. É o meu nome. É o meu nome. O meu nome. É o meu nome. É o meu nome. O meu nome. Daniel das Boone. É o meu nome. Mas, o meu nome. What a doer, what a dream How much truer was he?